Nesse primeiro momento eu faço um double jab saindo para a diagonal e coloco um chute giratório que ele já estava na posição que eu queria. Nesse segundo momento eu vou jogar, vou colocar a distância, quando ele vier o cruzado do braço de trás eu só faço um lean back saindo. Aqui numa troca de base para a entrada do upper trabalhando muito, mesma coisa do lean back saindo. Eu vou entrar, sair de novo da mão de trás utilizando o lean back e vou colocar um ataque em X, mão no abdômen, lean back saindo de novo agora. Mão no abdômen e chute.